Amigos, não mantenhas nada mais para vosso estudo. Bom, não tenho mais um novo microfone que não é na espera de comer e não tem melhor qualidade de som. Mas a mim nunca, pelo menos na minha parte, nunca teve problema com o som. Mas alguns dias está falando com o som, está até baixo, não vai sim. Não vai ter esse vídeo de José Carlos Macedo. Que auto-intitulado de secretário nacional de MADEM G15. Só uma coisa que você vê, é criar uma direção artificial paralela à direção que existe. Nonde que José Carlos Macedo quer falar com o IC secretário nacional. Pronto. E eu faço uma reunião na zona que é chamada Caxéu 1. Na verdade, eu nunca sei bem assim, não é? Mas, e na zona de Caxéu. Pronto. Na região de Caxéu. E, porém, é uma coisa lá muito bem interessante. Que me pensa de como é importante para a vós tudo bom ouvir. Para aí depois, na hora que vim, não conseguirem coisas. Para aí que vim sendo surpresa para nenhum som de nós. Então, vou ouvir José Carlos Macedo. E depois, na volta com vós. Enquanto presidente, enquanto político, enquanto secretário nacional, gosto. Ninguém nunca tem direito de ir para eleição na Guiné-Bissau, porque deve estar na Guiné-Bissau. Não, não. Não pode. Uma firma da rede social, uma cova, presidente da República. Vou ter um milhão e tal de dívida, fisco. Porque paga finanças. Porque paga luz do Estado. É que é possível, né? Vou ouvir ser o candidato, né? Que é definido na terra, soube um problema de boca. Bata para a pita, o que é que te quer, é, por favor. Não é que tem, né? Se socorrer, porque ainda a candidata lhe paga 37 milhões e 500 francos CFA para dar certidão de equitação. A nós que vai lá. Eu vou falar para o meio do Estado. Quem que, na manhã, na altura, governo, em domingo, se mostre, é, finança, tudo, e conta 37 milhões, a nós que levamos, e 500, o galinho, o balde, a nós que vai pagar na finança. Não toma-se certidão de equitação de notícias. Mas como a causa, o motivo, então, fala com Manaus, e perseguição política. Para mim, tudo que tem que vai, que mesmo, o caminho, que mesmo, lei. Outra coisa, o que tem no processo da tribunal, vou falar não ser o capilhado. O da tribunal, não é só para coitado, quem que se paga a furtar, ou quem que se cabra a furtar. Tribunal é o baladrões mais grande que tem na Guiné. Os vivos têm uma dívida de 6 bilhões, cada conta que outros no desgaste que passam. Que história não havia ribalado. Não consideram que história de direito, que algum procedimento de banco, como é que vim para assentar, para assentar alguém, para falar como é que não vai representar o negócio com o banco, como é que o dinheiro pagado, que algum porcentagem que dado, para que alguém que vai lá, através do domingo, para tomar, não se vê que procedimento de tudo. Olha o papel aqui lá. Não vai chegar ainda lá. Mas agora, 6 bilhões de francos, que trazem no cofre do Estado. Domingos notificado, 1, 2, 3, e de tal colado, e nega-me. Bom, a mim está a culpar o Ministério Público. A mim é a que está a culpar. A mim na Assembleia, eu notifiquei 12 vezes no Ministério Público. Nem que pera a imunidade. A Assembleia, tu não nega, como é que agora vai? Não sei, vai apresentar um ouvido que leva a minha prova da acusação de aliança. O que dá para fazer prova, né? É olhar para eles, para o que é que está a falar. Agora, que mesmo tem quem vai cunha o tribunal? Simões Pereira. Se tem quem ainda vai cunha o tribunal, Simões. E que até não dito o candidato, nem que é. E qual a policial tem, ou lei que tem. Se o país não é governado, ou o cara é governado. Tem como é que diz que ela se... Ninguém vai lhe assustar. Ninguém vai perseguição política. Domingos, é 6 bilhões que saem ali. A Boquinha era a Presidente da Assembleia. Vou falar na Assembleia, no discurso, para os deputados, tudo sinta. Vou falar a maior responsável de tudo, ato de governo com a ligação Pai Terranca, na Bela ou na Má, gravação técnica. Se você lembra aqui, eu não lato de pedir palavras, não é papel da Assembleia. Não é? Vem cá, não é? 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 Não. está com pouco dinheiro a alça e descapitaliza. Como eu falo assim? Se caminhos fichados, né? Então, e para basicamente ganhar dinheiro onde está ganhando para mais. E se só tem noção de que lá, se só se vir com a Brahma Camarã, está com pouco dinheiro. Mas mesmo estando com pouco dinheiro, e que é um bilhão de francos sem falta Brahma que tem. Mas o que é mais importante para você perceber? Ele com a, que um bilhão e pouco, se Brahma Camarã tira aquilo a alça, vai pagar-se dívida. Logo, ele pode ter condições de financiar a campanha eleitoral de essa coligação. E guardar ele com a alça, Brahma Camarã vai ser o único financiador, né? Ele tem, como é que está chamando, ele tem o Jomaf, apesar do Jomaf, todo mundo sabe o Jomaf, que dinheiro é um problema, né? Mas ele tem também Manuno, Nuno Aos também é um ricaço, né? Ele tem a alça com ligações, gente, com o Bissau do Sibiricomã e aquele tipo de negócio que está fazendo, gente também que tem a manga de dinheiro e com condições de finanças. Mas em todo o caso, Brahma Camarã vai ser um dos maiores financiadores, não pensa. Então, na hora que o Poli paga aqui um bilhão e tal, ele tem a descapitalizar e, para além de financiamento de eleições, a própria manutenção de estruturas de partido, porque você vê como é um partido caro, né? Um partido para o mantê-lo e precisa de manga de dinheiro. E o Mg15 é o segundo maior partido político de Guiné-Bissau. Então, ele vai precisar de manga de dinheiro para manter esse funcionamento. Então, Sissoko, neste descapitalizar Brahma Camarã, para ele poder ter ainda mais forma de ele poder neutralizar. Essa é a parte de Brahma Camarã. Mas ele que tem medo de Brahma Camarã, suma um concorrente nas eleições. Mas, provavelmente, Sissoko se vir como assim, vai em qualquer eleição com Brahma Camarã, eleições presidenciais, ele poderia ter condições de ganhar Brahma Camarã. Nada que eu nunca poderia descartar se Brahma Camarã ou Sissoko fossem dois candidatos. Brahma Camarã pode até que ganhe uma ou Sissoko em bala. Mas, na parte de Domingos Mons Pereira, em pensar, lá está claro. Domingos que pode ir para eleições com Brahma, aliás, com o Humaro se socou em bala, vem para ter eleições. E que tem uma hipótese. Domingos que vai eleições com o Humaro, irá ganhar, largo e folgado. E o Humaro, sem maior preocupação, a gente vai tomar Domingos Mons Pereira. Para ver, ele se vir como é, Domingos que tem a ambição de vai ser o primeiro-ministro. Aliás, na última eleição que passa ali, Domingos nega ser o primeiro-ministro, e manda gerado para vai ser o primeiro-ministro. E ele, se a ambição não, é ser o presidente da república. E o Humaro se socou em bala, se vir aqui lá. E bom, eu vi José Carlos Macedo de Rito que aqui para ter. De Brahma, ele já falou como é que Brahma quer participar nas eleições. Ele falou que Brahma se paga a dívida e não vai participar nas eleições. Mas, no Domingos, ele falou como é que ele pode não participar nas eleições. Porque, duas coisas, ele tem processo na Procuradoria Geral da República, então, ele é uma acusação contra ela, e depois, caso mais de 6 bilhões. E, mais triste de tudo, mais triste de tudo, eu vi José Carlos Macedo falar de como é que 6 bilhões furtado, então, se guintes furta 6 bilhões, e quer falar, se domingos furta 6 bilhões, vou prestar atenção na parte, e fala, se guintes furta 6 bilhões. Ou seja, é misto de falar de como é que é domingos que furta 6 bilhões, e outros guintes que furta 6 bilhões. Mas, uma domingos que é patrão de pé e terra arranca, guintes que ganham eleições, então, domingos que tem que vai para ele. Mesmo que é domingos que furta 6 bilhões. Como se fosse crime que está transmitido. Se outros guintes vão furtar 6 bilhões, domingos que eles já têm que vir pegar. E, claramente, perseguição política. E, claramente, tentativa de deixar participar em eleições, nem legislativas e nem presidenciais. Se domingos, a hora, se o presidente da Assembleia Nacional Popular, e pela imunidade parlamentar, enquanto deputado, ameste a todo custo, prende-lhe, violando todas as regras e normas, vou imaginar, dia que vem que seja o deputado da nação, e vem que tem a imunidade parlamentar, como é que é na face com domingos. E ele se plano, nesse momento ali, exatamente aquela, de que deixa domingos passar, para depois, é que você logo, pegar-lhe cada dia na praça de Bissau, para tentar humilhar e neutralizar-lhe politicamente. Só que, se isso não vai acontecer, é um momento difícil. Mas eu não acredito que não vai acontecer, que não vai acontecer, para vir a gente também de PAGC, e de PAI, que não vai acontecer tudo, é que não vai ser cobardo, até o ponto de olho, se socorro, na humilhar domingos, se mostrará na praça pública, todos, sendo candidato a deputado, todos, participar em eleições presidenciais, para a gente de PAGC se sinta, é que nos amou. Não vai acontecer, mas não vai acontecer, não vai acontecer, não vai ter coragem, realmente de seguir ser líder, é que define ser líder. Eu vi a PAI Tararangá, PAGC, e que é só domingos, domingos está lá, mas está nessa equipa, e tem um conjunto de eleições. Tanto é que, se é ganhar eleições, e que é domingos que está sendo presidente do parlamento, ao mesmo tempo e ser o primeiro-ministro, ao mesmo tempo e ser o, e que ocupa tudo, parças ministeriais e tudo. Não, e está partilhado não para a Guinness. Então, ora que, e no momento de sabora, guindes tudo, tem que participar. Ora que, bem nascido, momento de caçada, de dificuldade, e poucos guindes, escutou, olha, a maioria simplesmente está retirando a finge e coia, cantina, que siga, que não passa. É mais gostar de ser vida, de ser família, naquele momento. Na hora de partilhar o curo, apoiar eles tudo, é na curo e pa curo. Tudo na curo e pa curo. É um tipo de paradigma, que tem que acabar do que é na Guiné-Bissau. P e a IGC, P e a Iterarangá, eu tenho que mostrar de como é, eles a castela só para o curo, mas a estela também, para momentos de dificuldade, para enfrentar, junto com ser líder. É muito importante, minha irmãs. por isso, não chega a fim de mais um vídeo, não lhe pedi mais um desculpa, para a qualidade de voz, portanto, você não está super gripado, e que ela não rebenta comédia e estuda, mas pronto, já não faça esforço. Para Deus, abençoa a voz, e abençoa a Guiné-Bissau. Um abraço, e um abraço, sempre que não está mandando a voz, dignidade, e de amizade. Obrigado.